Bom dia, gente! Primeiro eu queria agradecer a todos vocês que estão deixando aí comentários, que estão deixando sugestões para a gente estar fazendo aí novos vídeos. Então, um dos nossos amigos, que é inscrito aqui no nosso canal, deixou aí uma sugestão para que eu fizesse um vídeo falando sobre anomalias, né? Anomalias nas rosas do deserto. Então, eu vou falar aqui sobre algumas, uma delas é as plantas que saem variegatas, né? A gente conhece como variegata, por ela ter essa variação na tonalidade, olha, da cor das folhas. Então, vai ter aí vários tipos, né? Vai ter algumas que vão ser mais acentuadas, que nem essa, olha, uma folha um pouco mais marmorizada, outras vai ser um pouco menos, Então, isso aqui, gente, nada mais é do que uma anomalia genética. Aqui, olha, tem outra, isso aqui é outro tipo, olha, de variegata. Olha como é que é a folha dela. Então, é bem diferente, olha, bem diferente mesmo de uma planta normal, tá? Mas, muita gente fica procurando aí semente, né? Ah, eu quero semente de variegata. Então, você tem que estar consciente quando for comprar, e você pode até comprar a semente de uma planta como essa, mas isso não dá garantia nenhuma pra você, de que a planta que for gerada dessa, da semente dessa planta aqui, que vai sair também variegata. Porque a gente faz polinização de plantas normais, que nem é essa. Então, o normal é a planta ser assim, né? Folhas verdes, os galhos normais, olha. Então, isso aqui é uma planta normal, sem nenhum tipo de anomalia. Aí, olha. Então, a gente pode muito bem, né, fazer polinização de plantas como essa, e saírem plantas com essa característica aqui, que é uma anomalia. A planta tem uma deficiência, deficiência de clorofila, né? Que é o que dá pigmentação na folha. Por isso que a gente vai ver aí, que as variegatas, elas são um pouco mais, mais milindrosas, né? São plantas que demoram um pouco mais pra crescer, elas têm um certo atraso no crescimento delas. Então, é por esse motivo. Até porque a planta, quando tem algum tipo de deficiência, a gente já tem que saber, que vai ter que ter paciência, pra esperar a planta desenvolver um pouco mais lento do que as outras, tá? Então, olha. Aqui a gente pode ver uma planta variegata, e aqui ela tem um galho, olha, que sempre sai verde. Essa planta, ela já foi podada, e sempre esse galho aqui dela sai verde. Então, pode acontecer isso também, tá, gente? Pode acontecer da planta ser variegata só em um galho, ou em alguns galhos. Pode acontecer isso também, vai depender do grau, né, do grau de anomalia da sua planta. Então, o que pode acontecer também é você comprar uma planta, como essa, como essa, e com o tempo ela ficar verde. Ela ficar verde como essa aqui, tá? Então, isso também acontece. Com o tempo a planta pode acontecer de ficar verde. Eu tenho duas aqui, que sempre acontece isso. Com o tempo ela vai ficando verde. Aí eu vou lá, faço uma poda, como ela passa ali por um estresse, ela acaba brotando matizada de novo. Vou mostrar outra variegata ali pra vocês. Aqui, olha, essa daqui é outra variegata. Essa daqui, ela é mais esbranquiçada, né, do que as outras que eu mostrei ali pra vocês. Como eu falei, depende muito do grau, né, de deficiência que a planta tenha. Outra coisa também que pode acontecer com as variegatas, não são todas, tá, gente? Eu só tô falando o que pode acontecer. É que elas não têm, assim, flores tão bem formadas. Essa aqui, olha, ela é bem bonita. Olha a folhagem, que coisa mais linda essa folhagem. Mas a flor dela é uma flor que é muito pequena, não tem uma estrutura, assim, bonita. Agora, eu não tenho foto pra estar mostrando pra vocês. É uma flor bem simplesinha mesmo. E, além de simples, ela não é, assim, uma planta que tem um formato tão bonito. Então, pode acontecer isso também por conta da planta ter ali uma deficiência. Então, semente de variegata não quer dizer que vai sair variegata, tá, gente? Você pode muito bem comprar semente de uma planta normal e sair variegata. E comprar semente de variegata e sair uma planta com as folhas normais, com as folhas verdes, tá? Só concluindo sobre as variegatas, então, você já fica esperto, né? Se a pessoa te vender semente de variegata garantindo que vai sair variegata, eu aconselho você já pular fora, porque não tem como a gente dar garantia. Posso tirar a semente de uma planta que tem a folhagem assim e sair variegata. As minhas primeiras variegata de semente, elas saíram de plantas normais, tá, gente? Polinização que eu fiz aqui, eu não tinha nenhuma variegata. E saiu, no meio das sementes, de uma polinização que eu fiz, saíram mais ou menos umas 15 variegatas. Só que eu tinha vendido essas sementes, eu fiquei só com um pouco. Das que eu fiquei, nasceram duas, e das que eu vendi para uma cliente, saíram mais ou menos, ela disse que sobreviveu mais 11. Então, saiu por volta de 13 a 15 plantas, né? De semente de planta normal. Mas vamos passar aqui agora, falar de outra anomalia, né? Então, quando se trata de anomalia, era como se, por exemplo, é uma pessoa que sai aí com seis dedos. Só um exemplo, né? Uma pessoa que tem seis dedos, não quer dizer que o filho que a pessoa tiver também vai nascer com seis dedos, né? Ali foi uma coisa que fugiu do normal, né? O normal é a gente ter cinco dedos. Então, eu só estou dando esse exemplo para vocês compreenderem um pouco melhor. Aqui, olha, eu vou ter uma cristata. Essa daqui, olha, está completamente sem folha. Eu tirei as folhas para estar mostrando para vocês. Como ela já estava com as folhas um pouquinho feias, eu aproveitei para tirar. Então, isso aqui, olha, gente, é uma anomalia genética, tá? Isso daqui não é uma espécie de rosa do deserto. O normal é a gente ter os galhos que nem esses, ó. Esse é o normal da planta. Saiu desse jeito aqui, já é uma anomalia. Então, isso aqui é uma planta cristata. Isso daqui é uma muda de semente. É uma planta que ela é de desenvolvimento lento. Ela pode apresentar essa crista logo desde mudinha. E tem algumas que só criam a crista quando já estão maiores. Então, quanto mais a crista foi enrugada desse jeito, olha, Mais a planta vai demorar para desenvolver e você vai ter mais dificuldade de ter uma floração legal dela. Então, você já compra uma cristata consciente que você tem uma planta com uma anomalia. Ela é mais difícil da gente cuidar. Ela dá até bastante botões, mas ela tem facilidade para estar abortando esses botões. Até por ficarem muito juntos, né? Olha, aqui eu vou ter uma outra. Essa daqui já tem a crista um pouco menos enrugada. Olha, você vê que da crista já saem uns galhos. Olha aí. Isso daqui é um enxerto, tá, gente? Olha a crista aí, ó. E aqui está saindo botões. Só essa que eu vou ter agora para mostrar para vocês com botões. Olha aí. Olha como é que sai, a quantidade de botões que sai. Essa daqui ainda está saindo pouco, mas geralmente sai mais, mais botões. Então, fica muito juntinho. Acaba que a planta tem facilidade para estar abortando aí esses botões. Então, a gente tem que ter muito carinho, evitar ao máximo a umidade e tratar ela com bem carinho e fazendo adubação regular para conseguir uma floração melhor. Então, se alguém tiver ele vendendo semente de cristata e dando garantia para você que vai sair cristata, eu aconselho de você não comprar. Porque as plantas cristata, elas saem de plantas normais também, que nem as variegatas, tá? Eu vou mostrar aqui mais umas duas ou três para vocês e vou finalizar falando sobre a anomalia na flor. Aqui, olha, outra planta também, cristata. Essa daqui, ela está com a formação ainda pequena. Aqui, olha, essa daqui é outra cristata também. Essa daqui também é de semente. E essa daqui também, olha, gente, é outra cristata. Olha, a crista dela, olha, foi dessa daqui que eu tirei o material genético para fazer aquele enxerto que eu mostrei lá para vocês que estava com botões. Olha, olha aí. Então, gente, eu vou finalizar aqui falando sobre anomalia nas flores, tá? Então, a cristata, você já sabe, né? Não é toda a cristata que vai formar aquele rabo de sereia maravilhoso e vai dar aquele monte de flores, tá? Vai ter planta que vai ser muito difícil você ter uma floração legal dela. Mas vamos falar aqui agora da anomalia nas flores, né? Tem plantas que nascem com anomalia genética nas flores. São aquelas flores que sempre saem partidas. Mesmo você fazendo uma boa adubação, você usando ali o calciboro, você não consegue ter um resultado bom, não consegue ter uma boa floração. E tem também esse tipo aqui, olha, que chamam de green elfo. Eu acho que é isso. Então, são plantas que a flor não abre, olha, fica todo o tempo assim. Desenvolve um pouco mais aqui do que isso. Agora, eu só tô tendo essa aqui, mas eu tenho outras. Tem muita gente que compra essa planta aqui pra ter na coleção. E nada mais é do que uma planta com anomalia, né? Então, vai ter plantas aí que vão ter anomalia nas flores. Mesmo você tratando, ela nunca vai ficar uma flor perfeita. E só vai servir pra cavalo, né, gente? Então, aqui, olha, tem esse tipo de flor, que é a green elfo. Pra quem é colecionador, né? A pessoa quer ter na coleção. Quer ter de todos os tipos, né? Mas, é isso aqui, olha. Às vezes, ela abre um pouquinho mais. Algumas são mais bem formadas e outras são menos, né? E não passa disso aqui, olha. Então, é isso, gente. Qualquer dúvida, se tiver aí mais uma sugestão sobre esse assunto, podem deixar no comentário, que eu vou estar fazendo aqui todo o esforço pra estar atendendo vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus.